Morar na casa dos pais aos 30 anos, por muito tempo, foi algo degradante, algo que era visto como humilhante, algo que era visto como uma pessoa mais baixa, como o cara não conseguiu vencer na vida, o cara não conseguiu triunfar, o cara não conseguiu ter dinheiro, olha como esse cara é um lixo, ele mora com os pais aos 30. E é por muitas vezes usado como um xingamento hoje em dia. Mas esse tipo de xingamento eu acho que ele segue de acordo com uma realidade que não existe mais. A realidade do país mudou. Eu não sei se você sabe, o Brasil está quebrado. O Brasil está quebrado. As pessoas estão quebradas. Os salários de hoje em dia perderam muito do poder aquisitivo deles. As coisas estão caras e sair da casa dos pais está se tornando um desafio muito grande. Esse daqui é mais um complemento. Eu estou fazendo um complemento, um complemento, um complemento aqui. A gente está fazendo o bônus, do bônus, do bônus, do bônus. Mas acho que é um assunto que eu quero falar também, tá? Eu já falei num outro vídeo sobre qual que era a hora de sair da casa dos pais. O vídeo vai estar aqui em cima, você pode clicar para ver. Eu falei quais são os principais sinais de que, meu, cara, está difícil, você tem que começar a reparar coisas que vão começar a afetar a sua qualidade de vida, vão começar a afetar o jeito como você vive, sua autoestima e você precisaria sair da casa dos seus pais. E muita gente veio conversar comigo que, apesar de quererem sair da casa dos pais ou de terem esse desejo, a realidade não acompanha. O quanto que eles ganham de salário, o quanto custa um imóvel no Brasil hoje, o custo de viver está tão caro que eles simplesmente não conseguem fazer isso. E aí eu reparei num outro vídeo que eu gravei, falando sobre essa dificuldade de comprar uma casa, você também pode ver esse vídeo clicando no card aqui em cima, de que existe um conflito. Existe um conflito daquelas pessoas privilegiadas que conseguiram comprar um imóvel, conseguem viver de aluguel aos 30 anos, e existem aquelas pessoas que não conseguem, moram com os pais aos 30 anos e essas pessoas brigam. Então uma xinga a outra, a outra xinga a outra, então fala, ah, você é um playboy, você é um privilegiado, você é um mimadinho, não sei o que, você fala, ah, é a pessoa, ah, você é um mamãezado, você vive no carpete, você não pode falar nada, tal. Quando que eu acho que existe uma injustiça nessas condições, que a gente precisa ser muito honesto e muito franco pra falar desse tipo de coisa. Eu acho que existe uma cobrança muito grande, essa pressão de que você tem que ser bem sucedido, principalmente pra gente que é homem. Existe essa cobrança de que você tem que ser o Tony Stark. Todo mundo tem que ser o Tony Stark, todo mundo tem que ser, ah, o Dan Bilzerian, todo mundo tem que ser, sei lá, fala um pau no cu aí, playboyzinho, sei lá. Enfim, não vou dar exemplo aqui que eu já, já... Enfim, precisa ser esse cara de sucesso multimilionário, e aí você aparece com os coaches de riqueza que querem tirar o seu dinheiro, tem sempre um especialista que ganhou um milhão, tem cara que fazia vídeo de sedução e agora faz vídeo de dinheiro, e você fica tipo, mano, você pegava mulher ou você virou milionário? O que que tá acontecendo? E aí todo mundo tenta vender isso e vive essa pressão, e as pessoas começam a viver essa pressão social, e às vezes as pessoas se tocam que elas não conseguem acompanhar, não conseguem gerar a riqueza, gerar o dinheiro pra comprar uma casa. Morar com os pais depois dos 30 é um problema? Eu acho que depende, e depende de um fator só. Ó, você. É um problema pra você morar com os pais aos 30 anos? Você se sente mal? Tem outro fator também aí que eu esqueci, que é os seus pais. Seus pais tão de saco cheio de você, eles querem que você vá embora, eles querem que você suma, mas se os pais não quiserem que você more lá e você mora lá, pô, aí você precisa também dar uma... Às vezes os filhos estão só querendo transar, sabe, de porta aberta? É, o filho tá andando lá pelo quarto, aí você só volta e fala, há 30 anos que eu não transo nessa casa, não posso dar um gemido alto porque o Pedro fica ali na sala jogando Xbox, meu Deus do céu, se fosse um Playstation pelo menos, mas não, é Xbox, desgraça de criança. Então, acho que são dois fatores principais, é uma coisa que a gente respeita você e seus pais, simples. Seu vizinho tem a ver com isso? Nada, nada. O que seu melhor amigo tem a ver com isso? Nada, nada, nada. Ninguém tem nada a ver com isso. Cabe o que eu tenho a ver com isso? Nada. O que eu posso fazer e o que eu faço é dar minha opinião e falar um pouco do que eu acho da vida. Eu acho que a partir de certo momento da sua vida, você é natural, você querer sua intimidade, você querer ter a sua privacidade, você querer ter seu espaço. Eu acho que você ter privacidade, sua intimidade na casa dos seus pais é difícil. É difícil. Você ter pais compreensivos a ponto de entenderem que você merece ter seu espaço, que você merece ter um lugar para ficar, para você ficar de bobeira, é muito difícil. Eu tive a sorte de quando eu morava com a minha mãe, eu tinha um espaço para mim, espaço dela, tinha andares separados da casa e cada um fazia essas coisas e a gente nem se trombava. Então era tudo bem. Eu falo assim, tem um espaço aqui, estou de boa, às vezes a gente convive, às vezes não. Se eu vou trazer alguém para casa, eu consigo avisar, ó mãe, estou vindo ver um DVD aqui em casa. E aí, tipo, sabe, esse tipo de coisa, não, da época do DVD, que louco. Lembra que quando eu tinha DVD? Passaram a Renata a vídeo, eu alugar a Pânico 3. Enfim, eu tive esse privilégio, muita gente não tem. Mas tem gente que tem menos privilégio ainda, tem gente que mora com os pais numa casa, que a sala é o mesmo lugar onde é o quarto e a cozinha e está todo mundo lutando para poder sobreviver. Eu acho que essa pessoa é melhor ou pior que alguém? Não. É a realidade, a condição da vida daquela pessoa. Aquela pessoa vive naquilo e aí eu vou falar para você aí, você é um merda que você mora com sua mãe doente e ajuda ela a pagar as contas? Mas, jamais, jamais, o que eu acho é que a gente tem que sempre lutar por uma condição melhor para a gente. Nem que seja isso de melhor, nem que seja um tiquinho de melhor. Como você pode melhorar a sua qualidade de vida? Vou dar um exemplo meu, pessoal. A gente gravava num estúdio que era muito apertado. Lembra como era o estúdio apertadinho? Cara, era tão apertadinho que eu ficava assim, a pessoa da câmera ficava assim, a gente não conseguia se mexer, a gente não conseguia andar por causa da luz e a gente gravava muito vídeo e às vezes a gente queria fazer coisa rápida, não conseguia, eu queria sair para pegar uma coisa, não conseguia e aí a gente não tinha qualidade de vida. E aí quando a gente foi mudar o escritório do manual, eu falei, cara, eu quero um estúdio que seja um pouquinho maior, porque eu preciso dessa qualidade de vida. A gente pode pagar por um pouquinho maior? O que eu preciso fazer de dinheiro para ter esse espacinho um pouquinho maior? E é esses espacinhos pequenos que você pode ter na sua vida. Eu acho que se você mora com seus pais porque você não tem dinheiro, não tem condição, ou até mesmo que você gosta de morar com seus pais e acha maneiro estar com sua mãe, com seu pai, tá tudo bem. A minha pergunta agora é uma questão de consciência sua, de responsabilidade sua. Você ajuda os seus pais do jeito que você pode? Você ajuda pagando conta? Melhor, você ajuda na casa? Ajuda não, né? Porque ajudar a gente já está usando o termo errado, não é mesmo? Você faz as suas responsabilidades e limpa a casa com sua mãe, você lava sua roupa, você cuida da casa, ou você joga tudo nas costas da sua mãe? Porque falar que não sai de casa porque está foda, porque o dinheiro e tudo mais, e o mundo é horrível com você, é ótimo se fazer de vítima. Mas e aí? Você cumpre seu papel de sujeito homem também? Ou chega em casa e fica largado jogando Xbox? Não faz nada? Sua função não é só reclamar da vida, você também pode ajudar na casa. Se você acha que está difícil para você, imagina para sua mãe também que às vezes trabalha, chega e tem que lavar suas cuecas sujas. Morar com os pais, não tem nenhum demérito. Agora você ser uma criança mimada, mamãezado, até os 50, 60, 70 anos, nunca saber tomar responsabilidade pelos seus atos, nunca saber qual o seu papel na casa, nunca saber cuidar da casa, nunca tomar responsabilidade pelas coisas, aí você está errado para caralho. Aí eu não consigo passar a mão na sua cabeça e falar nossa, como você é um coitadinho vítima no mundo. ou saber o que eu estou falando. Se você não consegue sair da casa dos seus pais por causa de uma condição, ou necessidade, o que for, está tudo bem. Só que você também precisa entender que seus pais são humanos, e eles também têm problemas, dores, sofrimentos, você compartilha isso com eles, você pergunta para eles, pai, mãe, posso ajudar alguma coisa na casa? Tem alguma conta que eu posso pagar? Tem alguma tarefa que eu possa fazer? Tem alguma coisa que eu posso ajudar vocês? Porque assim, enquanto você amadurece, seus pais envelhecem. Vai ficar cada vez mais difícil para sua mãe fazer as tarefas da casa. Vai ficar cada vez mais difícil para sua mãe ficar subindo e descendo escada, abaixando para varrer. Bom, minha mãe tem um problema na mão que minha mãe não consegue mais segurar as coisas, que os copos caem. E aí, sabe? Tipo, eu fico preocupado por ela, eu fico angustiado por ela. Aí eu vou falar, mãe, vem aqui na minha casa varrer o chão. Imagina, minha mãe veio aqui, lembra que ela quis varrer aqui? Fiquei puto, encontrei até uma empregada, minha mãe veio aqui e falou, ah, quero varrer também. Eu falei, mãe, você tá maluca? Já tô pagando a empregada aqui, vocês não sabem aqui, vai pra casa. Tô pagando alguém pra, mano, pra eu, tu cuida aqui, sai daqui. Entendeu? Então você precisa também ter um pouco dessa responsabilidade de entender. Tipo, beleza, se você não pode sair da casa dos seus pais com a de dinheiro, tá tudo bem. Perfeitamente normal, perfeitamente aceitável. Mas é duas perguntinhas que eu quero deixar no final desse vídeo. Um, o que você tá fazendo pra melhorar um pouquinho a sua condição de vida? E dois, o que você tá fazendo pra melhorar um pouco da condição de vida dos seus pais? Meu nome é São Castro, esse não é um pistolada, esse não é um morar sozinho, esse faz parte aí, é um morar sozinho extra. Vou deixar aqui, ó, aqui no meu lado tá o primeiro episódio de morar sozinho, aqui no meu outro lado tá o episódio bônus do morar sozinho. Isso sem aqui não é inscrito no canal, se inscreve aqui e é nóis. Valeu. E aí